vamos pra céu dá uma arremessadinha aqui também né porque aí galera isso aí vai pro grupo pescaria do lambari especial aí é o grupo aí ó é meio um covinho aqui ó pegar isca pescar apoitado daqui a pouco aí olha que quantia de lambari aí galera aí galera pegou mais um peixe aí ó mandando ver na pescaria noturna não oi mandizão aí galera tamanho do mandio pois é ou vamos levar pra fazer um ensopado beleza pausa aqui galera já na sequência mostramos a soltura aí galera ó tamanho do mandio que a Sônia pegou vou voltar pra água foi pra vida aí galera acabei de pegar um mandizão aí ó Sônia pegou outro achei que tava gravando e enfim não tava mas tá aí o mandizão tá aqui galera ó dá uma pausa aqui soltar ele na sequência aí galera o mandizão e tela do mandio ó fazer a soltura dele aqui ó fica pra vida aí galera ó minha vara bliscando ó vou adentrar mais um peixinho aqui galera vamos ver o que que é aí galera mais um mandizinho bichinho brabo tá aí ó vou devolver ele pra água aí ó lá foi pra vida galera galera minha vara tá bliscando aqui ó e foi e foi opa saiu um peixinho bom hein galera tomando e foi bom dia sumiu por cima da água Olha o tamanho do mandio Aí galera Olha o tamanho do mandio que peguei Dá uma pausa e tirar ele e soltar Hoje a pescaria é esportiva Aí galera Mandizão Bonito Fazer a soltura dele aqui Olha lá, foi para a vida galera Aí galera Nem bem tirei Peixe da linha e soltei E remessei para a água de volta A Sônia já pegou mais um também Vamos ver o que é É peixinho bom Pelo jeito é mandio Vamos ver aí o que é Olha Olha o mandio Olha o tamanho desse mandio galera É o mais grande que saiu até agora Vou fazer uma foto dele Que esse merece Vou dar uma pausa aqui galera Já mostra a soltura E galera Olha o tamanho desse mandio que a Sônia pegou Mais grande até agora Hoje pescaria esportiva Aí vai para a vida Vamos embora Aí galera Agora está briscando Vai mais um que você vai se ferrar Mais um Grudei mais um Ó Você vai ficar um fundiá Olha a briga Olha Olha Tamanho do mandio Olha aí galera Olha o tamanho disso Olha aí ó É Hoje a pescaria é só esportiva E os bruxos resolveram aparecer Galera Olha aí Olha a briga Olha o tamanho do mandio Dá uma pausa aí Para tirar o anzol dele galera Já mostra a soltura Olha aí galera Olha o tamanho do mandio Olha olha para a água aí galera pescaria hoje está produtiva pescaria esportiva de mandio só nem grudou mais um aí galera mandizinho pequenininho bonitinho e brabo tá me liscando minha vara de novo vamos ver se eu consigo fisgar mais um opa entrou um peixinho bom galera é peixe bom de novo aqui é mais um mandio monstro é galera mais um mandio bonito mandio aí galera tamanho do mandio vou pausar o vídeo para não ficar muito longo já vou tirar do anzol e fazer a soltura aí galera brabo ainda fora para a vida aí galera Sônia acabou de fisgar mais um peixinho aí ó provavelmente mais um mandio fazendo a pescaria de mandio aqui hoje só na esportiva é uma pescaria de traíra agora a noite apoiamos numa ceva aqui estamos fazendo uma pescaria de mandio na esportiva galera olha aí ó tamanho do mandio um jundia galera ó para finalizar a pescaria um jundiazinho aí eu já tinha pego um jundiazinho assim desse tamanho aí também e soltei e nem cheguei a gravar para vocês galera mas tá aí ó vou pausar aqui tirar ele do anzol e fazer a soltura aí galera o jundiazinho que a Sônia pegou aqui ó vou mandar ele para a vida aí galera ó se preparando aqui para ir embora tirando as vara da água vamos recolher aqui uma vara que estava armada um baita do jundia pego aqui ó deixa eu deixar armada com lambari não tinha olhada a vara tá aí ó tamanho do jundia olha o tamanho aí ó fazer a soltura dele aqui galera e assim finalizamos mais uma pescaria aí galera fiquem todos com Deus aí até a próxima se Deus quiser pescaria esportiva aí de jundia e mandi valeu galera tamo junto a próxima tchau tchau Obrigado.